Eu botei essa tintinha que só é aqui na comissão de frente pra fazer vergonha. Não é que é pra fazer vergonha, é porque eu não gosto, tá? Quem gosta, tudo bem. Mas eu não gosto. Quando está aparecendo, eu tome tinta. Aí agora eu vou tomar o meu banho. No resto, eu lavar o rádio, né, minha gente, que já tá na hora. E o cabelo já tá pronto. Vou só dar uma secada e pronto. Mas eu vou tomar banho, tá? Depois eu apareço. Porque eu já quero tomar um ainda hoje. Bom dia. Olha o meu cabelo. Acordei agora. Já atrasado, porque eu vou ter que sair pra comprar umas coisas aqui pra casa. Eu quero saber se tá bom. Essa chinela, que tá combinando com a minha, com o meu shortinho, né? Né? Ah, lá cheguei. Tô te vendo de longe. Ou vou com essa rasteirinha aqui. Ou eu vou com essa plataforma aqui. O que é que vocês acham? Resolvi. Não vou com essa aqui. Essa, essa, essa. E nem vou com essa plataforma aqui. Eu vou com essa aqui. Resolvi estar com essa rasteirinha. E hoje é sábado aqui. Fecha tudo, as lojas, tudo aqui fecha de duas horas. Então, eu vou cuidar. Já vou tomar café. Já é onze horas. Certo? Eu já dei esse cabelinho. Quando eu subo aqui pra dormir, né? E me dá uma fome, eu já tenho que vir preparada, né, minha gente? Tenho preguiça de descer, né? Que depois que eu tô no quarto, eu já trago o meu lanchinho da noite. Mas eu quero mostrar pra vocês. Essas pratas de brinco, de anéis, de pulseira, correnta comigo mesmo. Aí cada uma é mais linda do que a outra, viu? Tô procurando prato, então. MK Joias, tá? Tá aqui, que a MK Joias mandou pra mim, espia pra isso. O que vocês imaginarem, prata, lá tem. Tão procurando prata, gostam de prata, assim como eu. Aí, gente, eu gosto de... Pronto. Eu tô boa. Já tá de bom tamanho. Não vou me maquiar, porque eu não sei mesmo. Eu sei me pintar, né? Aqui, ó. Toda essa empresinha. Aqui, gente, eu adorei. Aqui, meus anéis. Aqui são... Saquei a pulseira. Tem uma outra corrente. E aqui... Ai, Jesus, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, não. E aqui... São anéis. E mais anéis. Mas é isso, tô prontinha. Foi, tá certo? Aí. E aí, querem saber onde eu tô? Não, mas eu vou falar. Tô no shopping. Eu vim aqui na Renner. Eu vim na Renner. Ó. Eu vim trocar mais roupas que eu comprei em São Paulo ainda. E já tava até com medo de não... Querer me trocar, porque já passou até do dia. Mas, graças a Deus, eu consegui. Tô agora escolhendo as roupas, viu? Mas é isso. Tô aqui no shopping. E aí, um... E aí, um... E aí, um... Obrigado.